Salve galera! Obrigado meu amigo, é nóis, não, não, pode falar, agora você faz a intro aí do canal, não, faz aí, não, faz aí a intro agora, vai irmão Fala aí galera, aqui é o SouFake, trazendo pra vocês mais um vídeo nesse canal aqui ó, olha que legal, olha que... E é o seguinte, eu tô muito feliz porque hoje a gente vai jogar a versão clássica do Minecraft, seguinte, eu tô aqui hoje no site classic.minecraft.net Eu acho que é isso, o site vai tá aí na descrição, e é o seguinte mano, a Mojang pelo jeito liberou de novo uma versão clássica aí do Minecraft Ali, pode entrar no link que eu te mandei no Discord agora, você vai aparecer aqui, eu espero que você apareça aqui Porque aí a gente descobre que é single player, tá ligado? Não tem como a gente jogar junto, aí eu tô gravando à toa Ai meu Deus, peraí Galera, é o seguinte, a gente tentou entrar aqui junto, não deu certo, então basicamente vai ser o seguinte Eu vou descobrir aqui, eu vou compartilhar a tela pro Ali e a gente vai descobrir esse mundo novo E depois a gente vai fazer uma competição de casa, tem tipo muitos blocos que a gente pode usar Ali, mais ou menos uns... oito Nossa velho, é quase todos os blocos do Minecraft que tem hoje em dia, né? É quase todos E aí a gente vai fazer uma competição de casa, Ali, eu quero ver se você consegue me ganhar Olha, eu já tô minerando aqui, peraí, deixa eu compartilhar a tela pra você Tá vendo, tá vendo, tá vendo? Nossa, tá lindo, né? Tá com shaders? Tá com shaders, né doido? Tá com shaders, doido, olha que jogo lindo Tá, deixa eu achar uma área aqui pra considerar Olha o tanto de bloco que a gente tem, Ali Não, e olha a qualidade dos blocos ali embaixo Não, nem tá dando uma dor de cabeça Não, tá suave Ai, ai A geração do terreno é mobulgada Adeus, Ali Os buracos necessários Adeus, Ali Não faz isso Ué? Não Ué? Ah não! Tem barreira, doido Ah não, já tá com barreira Eu quero sair daqui, doido Tem rocha matriz no oceano, mas não tem pra baixo Tá ligado? No oceano que não dá pra ir, tem É, então, não faz o menor sentido Deixa eu ver quanto que é o limite de altura disso daqui Outra coisa que eu tinha visto aqui na hora Na primeira Entendi A outra coisa que eu tinha visto Quando eu fui testar a primeira vez É que, olha só A areia não tem animação Então, ó, vou colocar aqui em cima Ela já vem direto pra baixo Ela já vem direto, ó Blau 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 Então não tem como Não tem gravidade, tá ligado? Mó triste Olha ali, não saiu de 60 fps Meu PC é mó bom Sim É porque, pô De um pesado clássico aí Deixa eu tentar Ver Tem ferro no clássico? Nem ferrando que tem ferro no clássico Tá, mas me explica uma coisa Por que que tem o bagulho? Deixa eu ver Game mod 0 Ah, não tem Barra help Barra Ah, tem set spawn, help, tp Kick e list Por que que tem tp Se não dá pra abrir com amigos? É, é, era Na verdade dá, tá ligado? A gente que não consegue Porque a gente é burro Deixa eu ver até quanto Que eu consigo cavar aqui Pera aí Ué Isso aqui é uma caverna? Ué É uma mini caverna? What the fuck? A geração A geração É muito boa, velho Bad rock Não dá pra quebrar o bad rock Nem no criativo É um avanço da engenharia Isso, doido Mano, por que que a gente Esse daqui deve ser O Minecraft do Felipe Neto Só tem criativo Olha só, mano Até pra construir diferente Eu tenho esse modo De colocar o bloco, velho É, então Se eu clico O botão direito Aparece Eu ativo o modo de construção Tá ligado? Aí, ó Eu posso clicar Com o botão esquerdo Pra construir Ele vai construindo Beleza E aí, se eu ativo De novo o botão direito Ele vira o modo Destruir Então, é meio Confuso Ah, eu não posso Ah, eu não posso Ah, eu não posso Cabeça doido Não, essa cabustão É mó bem linda, ó Não, imagina fazer conteúdo De Minecraft Com essa Com essa Com esse Minecraft aqui Bom, galera Hoje eu vou É... Hoje eu vou Pular no rio Deixa seu like Aí, se inscreve no canal Conteúdo maneiro Imagina como é que Os construtores E os construtores Tá tudo sem emprego Tá ligado? Os caras que constroem Pra servidor Iam tá pobre agora Tadinhos Tá, ó Vou fazer o seguinte, Ali Eu vou construir uma casa aqui Eu vou até... Não, eu vou até parar de compartilhar a tela Eu não quero que você veja Tá, vamos começar aqui, ó Com isso daqui Uma... Esse bloco Beleza 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 Aí a gente dá um espacinho aqui, ó Vou fazer... Mano, eu vou fazer até uma casa moderna, Ali Tá, beleza 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 Nossa, tá ficando bom, hein, Ali Nossa, tá ficando bom essa casa Tá, meu irmão Esse jogo aí vai ter futuro, hein, velho Esse jogo parece que vai crescer, hein, galera Esse jogo aí vai crescer Quer saber uma ideia boa Que eu acho que daria boa pra esse jogo? Eles adicionar algum tipo de portal Pra um mundo diferente, tá ligado? Mano, manda pro desenvolvedor, velho Vai que eles fazem Beleza Nossa, Ali Que casa Mano, que casa, Ali Que casa Ai, o que eu tô fazendo? Beleza Nossa, mano Ô Eu acho que isso daqui Eu tô replicando basicamente A casa dos irmãos netos, tá? Nossa, nem ferrando É uma versão um pouquinho menor Mas é a... É legitimamente a casa deles Ali Mano Oi Mano Mano Que casa, tio Que casa, não Eu vou até... Eu quero ver Eu vou até pôr um detalhe aqui, mano É... Rupestre Pra ter a... Passar até uma credibilidade de... De... De casa pós-moderna Tá ligado? Esse cara tem um vocabulário bonito, né? Ah, rebuscado, eu diria Ah, não Mano, tá pronto, velho Tá pronto, galera Ó, pra quem tá aí vendo o vídeo, ó Presta atenção Aqui é a entrada E aqui Não é uma saída Agora eu vou fazer o seguinte, Ali Eu vou abrir o parsec E agora é o seguinte, galera Eu vou compartilhar pro Ali O meu PC Pra ele poder hackear o meu PC E vai... Ele vai poder controlar meu Minecraft Já que a gente não pode jogar junto Pelo menos eu vou conseguir ver ele construindo Tá ligado? Accept Deixa eu te dar controle do teclado e mouse Mouse, teclado Vai lá, Ali Ó Seguinte, a minha construção Tá logo atrás Boa sorte pra olhar Ah, meu Deus Nossa Meio ferrando Nossa, tá igualzinho a casa do irmão Bert mesmo, doido Mas não é do irmão Bert É do irmão Neto A casa do irmão Neto, doido Que isso? Tá igual Só faltou a porta, né? Não, é porque também não adicionaram Aí fica difícil Meu Deus, o cara cai na água Não, tranquilo, tranquilo Peraí, deixa eu voltar aqui Peraí Eu não consigo voltar Voltei Você quer que eu feche meus olhinhos? Eu vou deixar eles fechadinhos, ó, Ali Eu não estou vendo absolutamente nada Não tô enxergando, hein, Ali Ah, sei lá, velho Certeza O que aconteceu? Que que é isso? Que isso? Como é que você fez isso? Que isso? Que que eu tô fazendo, doido? Como é que você tá fazendo isso? Que que é isso? Eu tô apertando o Enter Eu tô apertando o Enter Meu Deus, que que você fez? Que isso? O F é pra fog O F é pra... Achei! Achei, doido! O que? O que? Como que você fez isso? Dos irmão Neto, velho Que que você apertou? Vou pegar o branco aqui, ó Que que você apertou, Ali? Não, não apertei nada Como que você fez isso, tio? Tô usando o rack no Minecraft Mano! Vamos embora Como que tu achou isso? Aê, doido Mano Ai! Ali? Ah, não! Não! O Discord chegou a cair, velho Mano, o que que aconteceu, velho? Olha isso Se aperta a G, sai um monte de bot, Ali Vai! Aperta a G! Não! Vai! Aperta a G! Aperta! Tá apertando... Direi-clica aqui no bagulho Agora olha pra trás Olha pros lados Travou! Meu Deus! Nossa, doido! Pô, isso aqui ficou incrível Deixa eu terminar minha casa, velho Eu não terminei minha casa ainda Peraí Apareceu um maníaco na sua frente Mano, tá travando, velho Tá travando muito Tá travando Tá caindo pra um FPS Por causa desses bot Toda vez que eu troco de bloco Ele trava tudo, tá ligado? Mano, olha isso, tio Aqui, ó Vamos fazer minha casinha bonitinha Olha que legal Travou! Não, é porque um troco de bloco Trava o game, tá ligado? Tá, mas peraí Como é que você conseguiu pegar vários blocos? É no B Ah não, peraí Aqui, ó Outro detalhe aqui, ó Maravilhoso Essa é a minha casa, doido Parabéns, Ali Então eu acho que basicamente A gente explorou aí Não tem muita coisa pra explorar nesse Minecraft Mas isso Vai spawnando bot aí Enquanto eu finalizo Enfim, galera Eu queria trazer esse vídeo Pra mostrar pra vocês Mano, isso aqui era tipo As primeiras versões, tá ligado? As versões de teste do Minecraft Eram assim Eu já trouxe um vídeo aqui no canal Há muito, muito tempo atrás Jogando a primeira versão Que realmente tinha saído Minecraft Era tipo uma versão Meu Deus, Ali Você tá me deixando Eu vou ter um ataque do coração As primeiras versões Tinha esses botzinhos correndo e tal Tinha essas paradinhas Então, mano Basicamente é uma versão Não paga Do primeiro Minecraft Entrem aí se vocês quiserem O link vai estar na descrição É nóis, Ali Obrigado por ter me acompanhado Nessa aventura maluca Que isso Eu que agradeço, velho Olha só Silent Hill, doido Para, doido Enfim, é isso É nóis Deixa o like Passa no canal do Ale Que tá aí na descrição Valeu, falou E tchau Tchau Tchau